Os títulos da nobreza eram a maioria absoluta na primeira composição do Senado Brasileiro. Os senadores eram nomeados pelo imperador e ficavam no cargo por toda a vida. Qual era a representatividade desse primeiro Senado, professor? A representatividade era feita por barões, viscondes, turques. O que a gente tinha nesse período, na verdade, era uma elite agrária muito forte no Brasil. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro Renó, professor, youtuber, e hoje a gente vai falar sobre a criação do Senado. Aí chega o momento nessa história de criação do Senado que Dom Pedro I vai embora do Brasil. E o Senado ganha poder. O Senado ganha força através de um período que a gente chama de período regencial. Então ali a gente tem a regência trina provisória, três regentes, geralmente eles eram parlamentares, a regência trina permanente e depois a gente tem um senador que foi ministro da Justiça também, que era o padre Antônio Feijó, liberal, mas ele também já cai, ele teve que renunciar. E depois a gente tem um conservador que é o Pedro de Araújo Lima, né? Todos os senadores. Esse período é um período de muita instabilidade política na história do Brasil, justamente por conta da oposição entre liberais e conservadores, ou federalistas e unitaristas. Nessa época o Brasil era uma verdadeira panela de pressão, né? Todo o território brasileiro, né? Você tem muitas revoltas acontecendo, explodiram revoltas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Maranhão. E nesse período é quando os liberais assumem uma postura de reduzir a maioridade do Dom Pedro II para estabelecer a ordem no Brasil. Aí a gente teve o golpe da maioridade. E desde 1824 tem sido assim. Os principais acontecimentos sociais, econômicos e políticos do Brasil continuam passando por essa casa. Senado, 200 anos.